lá Aí é Holy Painter Traz o passeado, aí traz o wirisque isqueiro, tá ligado? Traz a bala, o lança, o doce, o MD Descobri que era bat, 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 bat Descobri que era met, met, senta com força e paga �obilquete gostosa, cheirosa, mas quico é maçuta Linda sapata, prima da Bat E é hoje que nós mete, mete, hoje que nós mete Solteira do Jaguar é 12, do SIG 17 Guilherme no Jaqueline, nação Remy Rua 7 Seu rapaz Jardim Brasil, as menina anda black E é hoje que nós mete, mete, hoje que nós mete Solteira do Jota é o Tijuco Preto 13, mete E é hoje que nós mete, mete, hoje que nós mete Já sonou na palma last, do que puxo, vamos chefe Oi babo chefe, oi babo chefe, oi baba, oi baba, oi babo chefe No Elipa nós te mete, Brasilândia nós te mete Namaco, Nizaque, Nath, Solteira que faz contente Você que nós te mete, Pernambuco nós te mete Tocantes, Minas Gerais, Rio Grande e o Porto Alegre Aê, Raul e Panter, traz o baseado aí, traz o whisky isqueiro, tá ligado? Traz a bala, lança, o doce, o MD, lá, 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 lá Hoje que nóis mete, solteira dos Jaguaretos e do SIG 17 Guilherme no Jaqueline, nação Remy 1 a 7 Seu rapaz Jardim Brasil, as menina anda breque E é hoje que nóis mete, mete, hoje que nóis mete Solteira dos Jandaiote, Jogo Preto 13 mete E é hoje que nóis mete, mete, hoje que nóis mete Já sonou na palma last, do que puxo Mambo chefe, oi mambo chefe, oi mambo chefe Oi baba, oi baba, oi mambo chefe No Ilippa, nóis te mete, Brasilandia, nóis te mete Damarcones, Aquinate, solteira que mais contente O ASEQ, nóis te mete, Pernambuco, nóis te mete Tocantes, Minas Gerais, Rio Grande, Sul, Porto Alegre